Pronto pessoal, o segundo passo que eu coloquei aqui é configuração do supervisório nas escalas de acordo com as variáveis para mostrar na tela. Eu já tenho a informação, agora eu quero que quando ele variar a luminosidade ali, eu tenho a variação visual aqui. Então agora é aqui que a gente vai ver realmente, eita, está funcionando. Mas para isso é preciso ajustar a escala. Então por exemplo, eu vou pedir só para que ele desligue, desliga a luz aí por favor. Então vamos lá, desligou a luz lá. Então eu vou fazer aqui uma, vou abrir aqui um, pode ser até aqui no código mesmo, se não tem problema. Vou botar o comentário, barra, asterisco e entra, opa. Barra, asterisco e entra. E vou colocar aqui, escala, luminosidade. Então luz acesa, ó, luz acesa, o valor LDR vale quanto? Luz apagada, valor LDR vale quanto? Vamos lá, nesse caso aqui, vamos considerar, para essa situação hipotética, que a luz está apagada. A luz da sala. A gente vai considerar que a... Hã? Oi? Não é tudo bem, para não. Então, a luz está apagada, vamos considerar ali. A luz apagada, está chegando quanto aqui no meu supervisório aqui? Vamos ver. O 7 é... Cadê? O 6... É, isso aqui deveria mudar, né? Deixa eu ver aqui se tem algum problema de comunicação. É, não está chegando a informação, não é? Não está chegando a informação, não é? Olha, o valor da luminosidade, 1.926, tá? Estou com a luz apagada, 1.926. Então vou colocar aqui, ó. 1.926. Acenda agora, por favor. Pronto. Quando ele acende, 272. Eu vou colocar aqui, 272. Temperatura. Agora, temperatura... Só a temperatura que a gente não vai ter como ver, porque a gente não tem... O ar-condicionado, não tem nenhuma garrafa gelada mesmo para a gente colocar ali perto, tá? Mas, ali está medindo a temperatura normalmente, tá bom? Depois eu testo em outra sala. Mas é o mesmo assassino. Vamos fazer só para o caso do sensor LDR. E no caso da temperatura, é o mesmo processo. Você só vai mudar a variável, tá? Então eu vou vir aqui no supervisório, ó. Qual é a tag... Qual é a tag... Da luminosidade? É essa aqui. Opa. A tag da luminosidade é Info01 luz, tá? Eu quero mostrar onde essa luminosidade. Eu quero mostrar aqui na tela de monitoramento. Então vem aqui. E eu quero mostrar aqui, ó. Eu quero que essa bolinha fique verde quando a lâmpada estiver acesa. Então eu dou um clique duplo aqui. Vem aqui. Tags. Eu vou associar. No caso já está até associado aqui, ó. Info01 luz. Vou vir aqui em zona. Ó. Aí, bolinha verde. Bolinha verde quer dizer o quê? Luz acesa. A luz acesa, ela é no intervalo de quanto? Ó. 272. Então eu posso considerar que se ela estiver naquele caso ali, tá? Aí você vai precisar calibrar dependendo do ambiente. Mas naquele caso ali, eu posso dizer que se ela estiver menor que 600, ela está com certeza acesa. Se ela estiver maior, quer dizer que ela está apagada. Eu posso, vamos dizer assim, considerar dessa forma. Então eu vou colocar aqui. Para que ela esteja acesa, o mínimo de 0 e o máximo de 600. A vermelha. O mínimo de 601 e o máximo de... Vou colocar aqui 2.000. Tá? Nesse caso ali, como é uma leitura analógica do S32 que tem 12 bits, vai de 0 a 4.095. Tá? Então eu posso até colocar aqui, ó. 4.095. E vou apertar aqui fechar. Veja que ele já mudou. Então eu vou apertar aqui monitorar. E veja que ele está verde. Aí eu vou pedir para ele apagar. Apaga agora aí. Apaga a luz aí. Vamos ver se a bolinha fica vermelha. Se não ficar, é porque está tendo algum problema de comunicação, tá? Algum problema de comunicação. O vermelha. Máximo, né? Pronto. Acende agora. Máximo. Beleza? Então assim, a mesma coisa vale para a temperatura. Aqui vale para a porta. Qual vai ser a diferença? Aqui você vai estar associando uma variável diferente. Mas veja que ele modificou lá e aqui modificou. Então, por exemplo, vamos pular na coordenação. Se tiver alguma bolinha verde, opa, alguma sala está com a luz acesa. Alguma sala está com o ar-condicionado ligado ou com o ventilador ligado. Ou alguma sala está com a porta aberta. Então, quando ela quiser ir embora, todas as bolinhas têm que estar vermelhas. Se tiver alguma bolinha verde, quer dizer que algum professor está na sala. Ou algum professor esqueceu de algum equipamento aceso. De liga agora aí. Ele demora um pouco porque tem um delay lá da informação que a gente está enviando por segundo. Mas, como, vamos dizer assim, isso não é caso de vida ou morte. Isso não é cinco segundos que vai fazer a diferença, tá? Beleza? Então, o que é que a gente fez? Eu expliquei a questão da conversão de dados. Configuração do supervisório nas escalas. E monitoramento dos ambientes, porta, luz e temperatura. Sendo que a gente já está fazendo esse teste real aqui. E a ideia é que a gente faça a mesma coisa. Então, só a questão de código para os outros sensores, tá? Eu não vou demonstrar. Não vou explicar aqui para vocês porque é a mesma coisa. Ali eu estou recebendo o valor do sensor LDR. Mas eu poderia estar recebendo o quê? Como eu poderia estar recebendo o valor de qual sensor aqui? O da porta. O sensor ultrassono. É a mesma coisa. Você só vai mudar os valores, as zonas e pronto. A mesma coisa. Alguém tem alguma pergunta? Então, feito isso, aí tem a questão dos cartões RFID, associada a cada aluno, cada professor, principalmente a cada professor. Programar a autorização do professor naquela, da sala pelo supervisório, naquele horário. E controlar a liberação da trava elétrica pelo supervisório. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero ver o que vocês fizeram. Tá?